Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria a noite inteira de pijama Mas do outro lado a saudade e a vida andam Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que faço pra esquecer Eu não vi, não lembro é você e agora Eu tô ansiando, sou um dedo forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô no bagaceira, mas tô no bagaceira Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado a saudade e a vida andam Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que faço pra esquecer Eu não vi, não lembro é você e agora Eu tô ansiando, sou um dedo forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô ansiando, sou um dedo forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Minha bancair, mas than't make your heart E a piseira animada, o porro está instalando É cachaça na mão e a famosa dançando Ela bota a pensão pra cima do vaqueiro O nega linda, as mesas cabem A nega é imovente, abaixa o dano no ar Toda essa noite inteira até o sol brilhar Pra uma noite quente o vaqueiro chamada É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chamada É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chamada É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chamada É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chamada É cachaça no play e a liga do lado E tá piseirão animado e vou rodar estralando É cachaça na mão e é fogosa dançando Ela pode pensar no acima do roqueiro E na galinha, os pés aos cabelos A música é envolvente e a paixão tá no ar Eu danço a noite inteira até o sol brilhar Pra uma noite quente, o vaqueiro chamada É cachaça no peito e a liga do lado Pra uma noite quente, o vaqueiro chamada É cachaça no peito e a liga do lado Pra uma noite quente, o vaqueiro chamada É cachaça no peito e a liga do lado Pra uma noite quente, o vaqueiro chamada É cachaça no peito e a liga do lado Pra uma noite quente, o vaqueiro chamada É cachaça no peito e a nega do lado É uma cachaça no peito e a nega do lado É uma cachaça no peito e a nega do lado É uma cachaça no peito e a nega do lado É uma cachaça no peito e a nega do lado Atendi Toda hora tá online e não me responde Não foge de mim Que noite maravilhosa a gente teve ontem no motel Foi coisa de cinema a gente fez amor Cês transpirando Coladinho na minha pele debaixo do cobertor Não corre desse nosso fogo A culpa não é minha nem sua É mais linda que a prazer Deu ser pouco Na minha cama toda nua Na minha cama toda nua E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com seu olhar Charmosa, gostosa, safada É o manchinho no Brasil É o manchinho no Brasil Vai barcelar Teme não espalhou pra todo mundo Mexeu a boca pra dizer que tô feliz e me perdei Que seu velho vai virar assunto Mas o maço do fui eu Apareci luz de montanhas contra alguém Jogando na tua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de começar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar pra cima Indo água abaixo assistindo a minha Por quê? Porque quando cê me viu Sem o brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ouviu Vai pouco a bala dor Porque quando cê me viu Sem o brilho sumiu E pra minha sorte Cão quilates não morde Cão quilates não morde Cão quilates não espalhou pra todo mundo Cão quilates não espalhou pra todo mundo Mexeu a boca pra dizer que tá feliz e me perdei Que seu velho vai virar assunto Mas o maço do fui eu Apareci luz de montanhas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de começar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar pra cima Indo água abaixo assistindo a minha Por quê? Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ouviu Vai pouco pra bala dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão quilates não morde Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ouviu Vai pouco pra bala dor E quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão quilates não morde Cão quilates não morde É um brasileiro É o mais finca do Brasil Chama, 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 chama Estourou, estourou Chama, 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 Você não quer me entender Ai, que saudade, saudade de você Ai, amor Ai, bebê Meu coraçãozinho só quer você Ai, amor Come back, eu de novo, por favor Ai, bebê Meu coraçãozinho só quer você Só quer você Oh, oh, oh Yeah, yeah Hey Show Hey, bebê Tô doidinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu, aê Tô te ligando e você não quer me atender Ai, que saudade, saudade de você Ai, amor Baby Meu coraçãozinho só quer você Só quer você Amor Amor Oh, oh, oh Yeah, yeah Show Só que é você É que eu encho Fala pração Põe amor, põe amor Fica amor, amor, filho de amor Fica junto que contigo amarro Com o teu cheiro, teu sabor me atrai Já não é bom, por um santo esse que vai embora Ouve malha, vem na sala, chão de coco Pode mais ter você comigo, amor, é melhor É te pegar, te abraçar, sempre um beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Pica amor, põe amor, põe amor Pica amor, põe amor, põe amor Põe amor, põe amor, põe amor, põe amor Com o teu cheiro, põe amor Põe amor, põe amor, põe amor, põe amor Põe amor, põe amor, põe amor, põe amor Põe amor, põe amor, põe amor, põe amor Sempre zero bom, sempre zero bom Sempre zero bom, sempre zero bom Põe amor, põe amor, põe amor, põe amor, põe amor Põe amor, põe amor, põe amor, põe amor, põe amor Põe amor, põe amor, põe amor, põe amor, põe amor Já comecei no 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 amor Eu acho lindo Já comecei no amor Já comecei no amor Já comecei no amor Eu acho lindo Quando apaga a luz Milubi me beija A venta porra que mandou ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora A venta porra que mexe que me odeia Quando apaga a luz Milubi me beija A venta porra que mandou ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora Toda hora Toda hora Toda hora Vem pra silêncio Vem pra silêncio Vem pra silêncio É mais rindo do braço Corre Corre Mas eu prefiro a sua Eu preferia tocar com qualquer corpo Mas em mim melhor você Só vou deixar de você De jeito que eu gosto Só você que tem a doença Na na na, minha vida, gorda da, ichi malia Na na na, minha vida, gorda da, ichi malia, mora minha vida Eu poderia tocar qualquer boca, mas eu pego meu chubaco Eu poderia tocar qualquer corpo, mas eu me melhorei o seu Só você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas de me completar Na na na, minha vida, gorda da, ichi malia Na na na, minha vida, só Na 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 na, minha vida, gorda da, ichi malia Na 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 na, minha vida, gorda da, ichi malia Põe-me vida, oh, que... 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 Não quero outro homem, você sabe, yeah... Põe-me vida, oh, que... Põe-me vida, oh, que... Não quero outro homem, eu não quero, você sabe... Põe-me vida, oh, que... Quero outro homem, você sabe, yeah... Põe-me vida, oh, que... 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 Se não chorou na hora de treinar Eu poderia ainda ficar em casa Mas se ficando morrendo em raiva E na balada que você paga Você me chega o coração errado Conhecer o chifre e troco o tronco é lei de um vetor Você me chega o coração errado Conhecer o chifre e troco o tronco é lei de um vetor Saiu meu meu vetor Tá novo 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 Tá 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 novo Tá novo Tá novo Tá novo Tá novo Tá 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 novo Eu bebo Eu bebo Eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja o que tiver pode trazer sou bebo sou cachaceiro eu gosto de farria se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá Sou mix estúdio Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras dizendo que eu sou bebo um cachaceiro eu sou bebo um cachaceiro eu gosto de farria se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá Música Bate pra cima do João Dinheiro e caiu pra dentro Apenado vem das costas, o som do movimento Apenado que eu tô, vai perdendo mais E dá por ver se eu tô pisando, vai metendo o galho Chama a rocha Chama, salta cá, let's go Chama, a rocha, a cunha Chama, salta cá, let's go Let's go Chama, salta cá, let's go Quando tu toca aquela multidão A minha é toda empoderada pelo bombozão Paca impossível do Juninho, ele caiu pra dentro A perna não vem das coxas, só no movimento A mina, a nobre cantou, vai perdendo mais E na proibição do piseiro, vai metendo gás Chama, arrocha, agulha Chama, sapeca, let's go Chama, arrocha, agulha Chama, sapeca, let's go, let's go Yeah, alright, caro silenco Que gosto foi barulho Baby, silenco, baby silenco É o mexicano do Brasil Eu não quero que me tenha errado Paz com Deus e já tô apaixonado Eu não quero que nada pode ser o seu amigo É tomar uma combina pra tentar te convencer Tu vem na noite, vai dar sacolado O rio do V4, você não vai ter o seu Rola na roça comigo Eu quero você Rola na roça comigo Bochando o bebê Toma o coração, papo, papo Você vai me questionar no que o boy sabe fazer Toma o coração, papo, papo Você vai me questionar no que nós sabe fazer Vai Brasil, vai Brasil, vai Brasil É o mexicano do Brasil Eu não quero que me tenha errado Eu não quero que me entenda errado Paz com Deus e já tô apaixonado Se não é que nada pode ser o seu amigo Vai tomar uma comigo Chama, chama Tu vem na boca, vem da nossa colada No escurinho do V4, você não vai ter o seu Rola na roça comigo Eu quero você Rola na roça comigo Você não vai ter o seu Toma o coração, papo, papo Você vai me questionar no que o boy sabe fazer Toma o coração, papo, papo Você vai me questionar no que nós sabe fazer Oh, rola na roça comigo Eu quero você Oh, rola na roça comigo Forçando beber Toma o coração, papo, papo Você vai me questionar no que o boy sabe fazer Toma o coração, papo, papo Você vai me questionar no que o boy sabe fazer Vem Brasil, vem Brasil Vem Brasil Amém